... de personalidade, direitos humanos e direitos fundamentais. Já vamos também fazer um breve esclarecimento da diferenciação entre direitos humanos e direitos fundamentais, relevante isso para nós operadores do direito, para nós cientistas do direito. E confrontar, então, direitos fundamentais e direito privado é uma reflexão que eu trago do professor Klaus Willen Canales, é um alemão, professor e doutrinador alemão, que foi o responsável por reacender a discussão dessa, desse confronto entre os direitos fundamentais e o direito privado, que estava morto, como nós vamos ver daqui a pouco, desde a década de 50, 60, não se falava mais, e lá na década de 80, no Congresso, ele trouxe esse tema porque já vinha percebendo a importância que o tema estava de volta corgente nas discussões e nos casos concretos da sociedade. Bom, direitos fundamentais corolarem de direitos de caráter especial na Constituição Federal, eles devem estar positivados em qualquer Constituição, fazem parte de qualquer tipo de Constituição, eles estão positivados. São direitos especialíssimos no sentido de que a sua substância jurídica, ela vem de princípios e valores de cada sociedade. Consequentemente, esses direitos fundamentais, diferentemente dos direitos humanos, eles não são universais, podem até ocorrer de forma similar em uma ou outra sociedade, mas eles não são naturalmente universais, eles são personalíssimos de cada sociedade. São cargas e valores, principiológicas, que direcionam condutas, atitudes, são garantias constitucionais de certos direitos que o indivíduo, na sua sociedade, detêm. Direitos fundamentais, então, tem relação com os documentos... Legal, pessoal. Não leiam o nome, por favor. Direitos fundamentais, tá? Direitos fundamentais tem relação com os documentos de direito internacional, né? Realmente, nos tratados, qualquer tipo de documento, né? O direito internacional, público ou privado, eles trazem consigo uma correlação, ou melhor ainda, uma inter-relação com os direitos fundamentais, visto que os direitos internacionais, eles têm um problema grave a ser soberado, porque eles não podem atingir a soberania nacional. Então, são muito mais direitos de caráter protetivos, garantidores de certas... de certas condutas a nível de sociedade mundial, tá? E, consequentemente, eles trazem consigo essa carga de valores, positivadas na figura dos direitos fundamentais, tá? Uma relação intrínseca, uma relação extrema entre os direitos internacionais e os direitos fundamentais de cada sociedade. Porque os direitos internacionais têm que ser construídos de forma a se acomodar com a soberania de cada sociedade, né? Seja através de países signatários do mesmo tratado, seja direito internacional, de uma espécie mais generalista que atinge, por exemplo, em todo o continente, a gente pensar no bloco como europeu, pensar no bloco latino de comércio. Então, são direitos que eles têm que se acomodar com essa relação do sistema jurídico de cada sociedade, tá? E direitos fundamentais do homem estão relacionados a princípio e resumem a concepção do mundo, informaram a ideologia política de cada orientamento, etc. Ele concretiza-se em garantias, tá? Então, direitos fundamentais, como eu já havia dito agora, bom, eles são, eles se substanciam em princípios, em cargas de valores morais e éticas, da tradição de cada sociedade, tá? É importante, então, entender tanto a fonte dos direitos fundamentais, tá? quanto a sua correlação com as outras matérias e o direito, certo? Cargas de valores, princípios, a moral e a ética, a característica de cada sociedade, acabam formando essa substância dos direitos fundamentais. Previsão constitucional. Como estamos falando agora há pouco, os direitos fundamentais, eles encontram positivação na Constituição Federal, né? Visto que são normas cogentes, revestidos das suas características naturais, que é uma norma cogente, né? Validade, inteligência, eficácia, e estão positivados. Já que nós, agora, falamos, que são direitos garantidores da sociedade, eles devem estar muito bem delineados, eles devem estar muito bem descritos, né? E objetivados no direito material, tá? Então, eles estão prescritos na Constituição Federal, nós vamos ver já já os artigos que a gente encontra. E aqui uma observação importante que eu inseri nesse ponto de slide que eu não estava, é a diferença entre direitos humanos e direitos monetários, tá? E essa diferença era medida como? Por quê? Porque é comum essa confusão, às vezes, ou esse olhar linear que o jurista pode fazer, acerca de esses tipos de direitos que são muito semelhantes, tá? Os direitos humanos e os direitos fundamentais, e para se compreender ou para se diferenciar um do outro, é só olhar o destinatário de sua proteção, tá? Direitos humanos possam caráter universal, são direitos à vida, direito à liberdade, são direitos inderentes a qualquer indivíduo da sociedade global, de qualquer indivíduo do planeta Terra, tá? Já os direitos fundamentais, esse tipo de direito que nós estamos tratando aqui hoje, são direitos um pouco mais reservados, tá? Visto que eles têm caráter nacional, ou representam a concepção jurídica de uma sociedade, de direitos e deveres de uma sociedade específica, certo? É aquela história que eu comentarei agora há pouco, porque eles podem mudar de uma sociedade para outra, onde, em uma sociedade, um determinado instituto seja considerado direito fundamental, e em uma outra sociedade, já não tem essa característica de direito fundamental, porque não é vista realmente como um direito garantidor, ou sequer como um direito necessário a essa sociedade, tá? Então, os direitos fundamentais são um pouco mais restritos, ou eles são direcionados a cada sociedade, que é por uma concepção social de cada sociedade, certo? Os direitos fundamentais estão, como falamos agora, como positivados na Constituição, e aqui já que nós estamos, já que nós fizemos questão de diferenciar para vocês os direitos humanos de direitos fundamentais, mesmo porque é um tipo de questionamento comum em concurso, tá? Na UAB também eu já vi, a banca inseriu uma questão visando analisar o seu conhecimento nessa diferença, devido a ela ser muito estreita, tá? E explorar isso daí. Eu vejo até que meio que de forma desonesta, né? Porque, realmente, é por isso tudo um pouco mais profundo. Então, eu fiz questão de apresentar fundamentação aqui entre direitos humanos, tá? Os direitos humanos estão positivados no livro 1, artigo 4º, inciso 2, da Constituição Federal, tá? São os artigos aí das iniciais ali, onde estão formando um laço do todo dos valores constitucionais que se quer fixar no livro constitucional. Já os direitos fundamentais estão prescritos pelo livro 2, para os incisos 5º ao 17º da Constituição Federal. Então, consequentemente, estão fundamentados em lugares diferentes, porque é o que a gente vem falando. São direitos diferentes, tá? São conjuntos de direitos, perdão, conjuntos normativos diferentes, que protegem, prescrevem sobre questões diferentes, certo? Fundamentação também diferenciada. Funções dos direitos fundamentais na sociedade. Nós estamos fazendo, eu estou fazendo uma introdução aqui, pessoal, falando dos direitos fundamentais, para a gente ficar melhor na mente, porque depois eu vou confrontar eles, então, com o direito privado. Por quê? Porque a discussão antiga é se existe a relação de direitos fundamentais com o direito privado. Então, primeiro, vamos esgotar a partir dos direitos fundamentais. Então, nas palavras do professor Canotiro, é um doutrinador português, tá? Os direitos fundamentais cumprem a função de direitos de defesa dos cidadãos numa dupla perspectiva, né? Uma dicotomia de funções, então. Constituindo um plano jurídico objetivo, no primeiro momento, então, normas de competência negativa para os poderes públicos. Aquela característica de garantidor puramente, né? Originariamente aquela característica de garantidor. Direito garantidor do quê? Direito garantidor vem se alimentando dentro da expropriação da primeira geração, lá no século XII, XIII, que me falo a memória, não, século XVII, que se fosse a primeira geração dos direitos fundamentais, justamente com a finalidade. O mundo saía de uma dominação, saía de direito canônico, que saía dos impérios dominantes e tentava criar uma sociedade, então, democrática, tentava criar uma sociedade mais aberta. E, com isso, eles precisavam do quê? Garantir que o Estado não fosse mais interferir no seu viver, no seu desenvolver como sociedade, no seu direito de ter uma propriedade, o seu direito de ter uma profissão. O Estado limitava tudo nesse período aí, nesses direitos. Só o Estado, que se era representado por uma sociedade de liderança, concentrava as riquezas, consequentemente concentrava muitos direitos que deveriam ser de todos. O mundo saía desse período e entrava num período requerendo esses direitos aí. Garantidores, evidentemente, pelo menos. Somente o direito poderia dar garantias aos cidadãos. aos indivíduos da sociedade. Então, essa característica, ou o plano jurídico objetivo, ele é do plano axiológico dos direitos fundamentais, do nascimento dos direitos fundamentais. Nasceram para proteger o indivíduo num primeiro momento. Proteger, então, primariamente do poder absoluto do Estado. Dando a ele essas garantias de desenvolvimento com o indivíduo, de desenvolvimento com a sociedade, família e tudo mais. E, no segundo plano, já no plano jurídico subjetivo agora, o poder de exercer positivamente direitos fundamentais. Primeiro, liberdade negativa, perdão. Primeiro, competência negativa. Segundo, liberdade positiva. Que é onde os indivíduos encontravam, no conjunto normativo, aquela garantia que eles esperavam, então, dadas de forma muito objetiva na criação desses direitos, encontrava agora a sua disposição para exercer. Porque a gente sabe que o fato da norma ser criada não significa que o conflito não irá ocorrer. A norma jurídica, ela nasce com os caráterísticos, imperatividade e coercibilidade. As normas que regulam conductas. Imperatividade, característica de que ela nasce com os incumpridos. coercibilidade, aos seus cumprimentos, uma punição. Mas não é porque ela nasce uma característica de imperatividade que ela realmente não é exercida de forma absoluta aquilo que ela está determinando na sua hipótese. Como assim? Não é porque tem o artigo 121 do Código Penal, homicídio, né? O penalista aí, se eu não pergunto nada, que acabou, não tem para o autólogo. Eu sou enorme, 121 no artigo penal, e será homicídio matar alguém, vai ser punido. Então, ninguém mais mata, tem cabo, ninguém mais mata na sociedade. Não, não é bem assim que acontece, né? Aí a relação de um outro tipo, não tem que falar disso aí, deixa com os professores de teoria do direito. Uma louca é que torçou um terreiro, não pode ficar legal. Então, não é porque a norma nasce com essa característica de imperatividade, a obrigação ser cumprida, que ela será 100% absolutamente cumprida. Ela vai ser cumprida. Assim como qualquer direito dos indivíduos da sociedade, que, apesar de estarem prescritos, objetivados, serão respeitados. Então, vai ocorrer os tempos respeitados. E a gente sabe disso, o incentivo da perna não é o direito. E, muitas vezes, esse essenso de poder, ou essa transgressão aos nossos direitos, é promovido pelo próprio Estado. Mesmo que esse Estado seja um servidor nosso, né? Então, nós falaram lá de Geraldo Macarimba, o Estado serve ao cidadão, e aí ele deve ser fiel. Mas a gente sabe que não é bem isso que acontece. E o Estado, muitas vezes, ele acusa do seu poder. E, ao acusar do seu poder, ele atinge o indivíduo. Ele atinge os direitos do indivíduo. Então, tem que ter o Estado sem poder. dado por nós mesmos. O Estado tem o agente com a maior competência. Então, dado por nós mesmos. Então, tem que ter uma garantia desse poder. Senão, se torna novamente absurdista aquele que está com o poder. Então, entra o plano jurídico subjetivo que, há um descumprimento por parte do Estado, onde vai provocar uma agressão ao direito dos indivíduos. Essa possibilidade deles lançar a mão, então, os direitos fundamentais que são garantidores de que esse dano causado pelo Estado seja corrigido, seja impedido. Passando assim, gente, de forma linear, só nas cinco gerações, para a gente entender. Senão, eu não consigo fazer com vocês a conexão dos direitos fundamentais com o direito privado. Precisamos entender como é que ele se desenvolveu. E, basicamente, hoje, pela corrente dominante, a gente enxerga eles desenvolverem cinco gerações. Corrente dominante porque existe corrente contrária, corrente escorda, diverge, só reconhecendo os três primeiros, os dois últimos, os mais recentes, eles ainda não reconhecem como gerações dos direitos fundamentais. nós vamos trabalhar com a corrente dominante para a gente compreender as cinco gerações. Primeiro, aquela originária que eu falei para vocês, liberdade negativa. Olha lá, século XVII, XVIII, alavancada pelas ideias iluministas, tanto é que essa primeira geração dos direitos fundamentais, ela teve, entre os seus propulsores, de Dino Rousseau. Esqueci, tem mais três. Ou seja, pensadores dessa linha, pensadores dessa linha de que o Estado é absolutista, e isso está errado, porque eles eram desse período. era uma geração que estava saindo, rompendo com o Estado absolutista. Sabe, mim? Lembrei de hoje. Então, quando eles estavam rompendo com essa linha absolutista, eles queriam uma sociedade injusta, eles queriam uma sociedade igualitária, onde não só uma pequena fração da sociedade tivesse privilégios, tivesse direitos de ter uma boa vida, eles queriam que toda a sociedade tivesse a mesma oportunidade, e que a sua liderança fosse apenas os gestores dessa sociedade não-imperialista. Então, a primeira geração foi marcada pela liberdade negativa. A primeira coisa, negar o autoritarismo do Estado. São resultantes principalmente na declaração francesa do direito do homem, do cidadão, e da Constituição dos Estados Unidos, também. Porque essas Constituições, realmente, elas foram criadas, foram embasadas, foram exprimadas em direitos humanos, e nos direitos fundamentais. Por isso que a Constituição americana tem pouquinhos artigos, porque é uma Constituição de normas gerais, baseadas, o direito deles, trivia, sobre a éxito, como o lobo, e, então, são direitos baseados em costumes dessa sociedade, em princípios. Na segunda geração, ou dimensão, como anteri, eu gosto mais de geração, na segunda geração, os direitos sociais e econômicos e culturais. A sociedade, o mundo, então, tinha passado aquela primeira, aquele primeiro estágio de libertação dos Estados absolutistas, e, agora, eles começavam a encontrar condições de desenvolvimento, de ter uma vida melhor, de trabalhar, de estudar, de ter uma profissão. As grandes universidades que o mundo existia, que o mundo conhecia, lá na Idade Média, principalmente, direito canônico, eram todos controlados pela Igreja Católica Apostólica Romana e que direcionavam tanto os cargos que só ocupavam quem eles queriam, como os métodos de ensino, também, eram todos direcionados para aquele projeto de dominação do direito canônico, isso tudo tinha ficado para trás. Agora, o direito estava aberto, perdão, o ensino estava aberto, a universidade estava aberta para quem fosse, para quem se dispusesse, para quem se interessasse, para criar uma profissão, para estudar, para trabalhar, para ter uma vida, para ter propriedade. O mundo tinha passado essa primeira fase e entrava numa fase, então, agora, com oportunidades. Acontece que a sociedade, ela precisa ter o respaldo do Estado. O Estado tem que propiciar, o Estado tem que provocar esse desenvolvimento. O indivíduo sozinho ou a sociedade, sem essa liderança e sem a força do Estado em si, não tem força para criar essas oportunidades. e eles precisavam agora de um Estado. Agora, eles chamavam o primeiro exílio, repeliram o Estado da primeira geração. Segunda geração, eles chamam o Estado para si, o pessoal está muito alto para vocês ou está bom? Tranquilo? Estou aqui, eu dou um dia, eu grito aqui, até o assunto comigo, está mais para cá. Então, eu, 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 a sociedade saía e agora, ela chama o Estado de volta e fala, olha, beleza, não é para mim dominar não, mas nós precisamos, vocês exerçam a função para a qual foi operada, a função originária de gestores públicos, né, que é o quê? Dar oportunidades, criar oportunidades nessa sociedade, fomentar o desenvolvimento do indivíduo, não só o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento do indivíduo, né, então, segunda geração, começou-se então a pontuar para os direitos sociais, econômicos e culturais, nessa fase, ter uma necessidade de atuação positiva do Estado, propiciar a um cidadão melhores condições de sobrevivência, saúde, segurança, né, empregos, geração de empregos, na sequência, terceira geração, e de uma geração para outra aqui, é importante ressaltar, gente, apesar de que vocês vão perceber que, ó, aqui já está no século XX, há saúdos, né, de cronológicos grandes, períodos que demandaram um longo período para se desenvolver dentro de cada geração dessa, terceira geração, direito ao meio ambiente, direito ao desenvolvimento, autodeterminação dos povos, direitos de comunicação, isso se deu no final do século XX, tá, finalidade, tutelar o próprio gênero humano, nominado também direitos trans individuais, por quê? A sociedade então agora, superada as duas primeiras fases, a liberdade do Estado absolutista, e o requerimento de condições para que se desenvolvesse socialmente, economicamente, condições para que cada um se desenvolvesse como é que ligo, agora estão numa outra fase, mais à frente, mais desenvolvida, eles estão numa fase em que direitos muito específicos começam a surgir na sociedade, essa liberdade que eles vinham agora em prensão de tempos, começa a propiciar a criação de novos direitos, começa a ter uma mudança de concepções na sociedade, uma maior liberdade de pensamento, de agir, e começam a surgir outras necessidades, porque a vida é sempre possível, o desenvolvimento do homem está nesse âmbito, onde ele atinge um objetivo, imediatamente outro objetivo se instala na sua vida, e o homem então resolvendo uma série de problemas, passa, perdão, não diria problemas, o homem ao resolver uma série de conflitos e necessidades, objetivos e desafios na sua vida, ao se resolver isso, imediatamente eles começam a instalar novos desafios para o seu próprio desenvolvimento, que é isso, que é a alavanca de desenvolvimento humano, então aqui, direito de pessoas consideradas coletivamente, a autodeterminação dos povos é onde a gente vê que algumas sociedades que ainda eram subjulgadas começam a se libertar, começam a se se desprender de seus dominadores e a formar sociedades realmente dentro de cada etnia, propriamente dito, libertos daquilo que os domináveis sequer eram da mesma etnia, por vezes. a quarta geração aqui já está caracterizado o avanço científico e o avanço científico mexeu também com a consecução e com a conduta humana e a gente sabe disso, né? Hoje em dia eu não sou descaro, por exemplo, no WhatsApp, no Facebook, eu me libertei do Facebook, no WhatsApp não, no Facebook eu me libertei, já dei três anos, foi difícil, frequentei a associação, no começo tive convulsão, espasmo, mas graças a Deus deu certo, eu me libertei, eu me libertei disso aí, no Facebook não existe mais no Facebook, todo dia eu acordo de novo, para o mais do dia eu encerro, no Facebook. Mas, os alentões os avanços científicos, eles nos prendem, eles nos impõem certas características e nos trazem certos conflitos também, tá? E mexe, e tem outra, os avanços científicos ele mexe com o próprio homem, nós vamos ver aqui, manipulação genética, então, porta geração caracterizada por avanços científicos, clonagens, alimentos para agentes, informática, direito de informação, gente, a informática, a informática, ela está atingindo a sociedade mundial, não é brasileira, não é americana, japonês, a mundial, de tal forma que o direito de todas as sociedades estão se vendo em pânico, porque a velocidade que as coisas acontecem na era digital é muito grande e com isso a reciclagem se confunde. mas o que é que determinou que não, o revê de porno, que é a vingança pornográfica, tipo, o casal termina e eles trocavam mensagens, trocavam imagens, não sei o que, porque é natural, tem que ser um problema de cada casal, é um novo meio de ter prazer, não tem crianças aqui não, não é? Menor de nada não, não, não. Tem o poder, ele nem conhece ele. Alguém tanto sobre esse menino, por favor. Mas então, gente, é a vingança sexual, aí o casal termina, para um dos dois, diluir o negócio da mesma, o outro indignado, expõe como meio de vingança, expõe lá os nudes, os filmes íntimos entre eles, ou só de um deles, os... gente, a era digital muda até o dicionário, aprendi um termo novo nesse tempo, share is self. share is self, e no começo eu não entendi. Mas aí tem o self, e tem o share is self. Por quê? Eu não posso fazer, porque não é. Então, e aí o cara, aí o cara, ele, com meio de vingança, eles põem lá o share is self da mulher. mas não tem certo. Ah, tá, eu vou. Nossa, apertei. me descontrolei o share is self. Tá. Então, gente, a era digital está causando, está causando para o direito. E fala-se de uma criação urgente de um ramo novo do direito. O direito digital com o código, porque a legislação esparça que nós temos hoje de direito digital, a lei do marco civil, né, ela é muito pouca. A lei do marco civil é considerada a constituição do direito digital porque ela só traça normas gerais, não traça nada específico, não fixa nada. A verdade é essa. então, e tem outra, ela é conflituosa com a própria constituição, direito, liberdade de expressão com o bullying virtual. Então, ela é conflituosa ainda, ela está, não é a lei ruim que é brasileira, não é isso. Ela está evoluindo, é natural, só que ela está evoluindo muito devagar, ao passo que os conflitos criados pelo direito digital são muito maiores, são muito mais rápidos, tá. Direito de morrer com dignidade, a discussão não é nova, né, eutanasia nós estamos falando, é eutanasia. No Brasil, não temos legalizado, em normas gerais, é eutanasia. Então, são problemas que o avanço científico trouxe. Direito à mudança de sexo, pô, direito fundamental, mas, tem sociedade que não aceita sociedades extremistas, Rússia, algumas outras daí do mundo, principalmente sociedades do Oriente Médio, né, tem um extremismo religioso muito grande, eles não aceitam. Por isso, então, de direitos fundamentais, porque tem sociedade que insere e tem sociedade que não insere. Eles não conseguem, ah, o indivíduo tem o direito de exercer a sua sexualidade. a concepção brasileira já atingiu esse estágio e entende que isso aí é o direito do indivíduo. Isso é o direito do indivíduo. Aliás, aliás, outro problema grande dessa geração que se arrasta até os dias de hoje, mesmo nós já estamos sob a quinta geração, mas ainda da quarta geração, o problema do casamento, casamento afetivo, da relação poliafetiva que é uma mulher casar com dois homens, um homem casar com duas mulheres, e eles não estão querendo, eles não estão pugnando mais só pelo reconhecimento de uma relação. Eles estão pugnando pela oficialização legal, eles querem ou o casamento, eles querem legalizar para dizer não, realmente isso aqui é uma coisa séria, não é brincadeira. E aí, o direito fala assim, peraí, poxa, meu trigo, meus cunos não estão aceitando relação poliafetiva, mas o meu direito material tradicional fala para mim em divertididade, fala para mim em pegaminha, e aí? Conflitos conflitos transacionados no âmbito de direitos individuais e fundamentais dos indivíduos. O cara aceita a relação com as duas mulheres, as duas mulheres aceitam a relação com o mesmo homem, aceitam dividir tudo. Por que que o direito vai falar não? Se é algo pacífico, se é algo harmonioso. que houve? Veja bem, gente, não estou me posicionando, estou argumentando cientificamente, só, e também não estou dizendo que eu sou pobre, só não estou falando, só estou me posicionando cientificamente. Aí, vamos falar, que as pessoas religiosas, não, não vamos falar, não tem espaço para isso, nós estamos falando de direitos fundamentais dentro da sociedade brasileira, e outras que adotam isso daí também. Tá? eu sinceramente não vejo vantagem muito prática moderna, um homem casado com outra mulher é uma beleza, não, tem vantagem para a mulher, ela vai ter que lavar, aguenta todo dia, um dia é um lado, outro dia é outro lado, tem vantagem? Hã? Ele, ah, já começou o feminismo, já começou o feminismo. É, eu achei. Estou brincando, gente. porque o assunto é tenso, né? Bom, quarta geração, quinta geração dos direitos fundamentais, tá? Direitos virtuais, entra naquele problema. Por que virtuais? Tem aqui cuidado, tá, gente? Porque os problemas da era tecnológica estão aqui na quarta geração, tá? Aqui, quando ele fala direitos virtuais, ó, ele está falando, na verdade, de direitos, assim, que a gente, fisicamente, a gente não tem contato direto, mais ou menos nesse âmbito. Clonagem, estudo de células-tronco, direito do embrião, escolha do sexo, escolha do sexo é um problema que é um problema que levanta que levanta profundas divergências, profundos debates, né? Também mexe com a religião, também mexe com conceitos e preceitos morais, éticos, tradições. Então, é um problema também, que nós estamos enfrentando nessa quinta geração dos direitos fundamentais. Como vocês podem perceber, todas elas, todas as cinco gerações, elas transitaram sobre problemas que o indivíduo tem perante a sua própria sociedade e que devem ser tutelados pelo Estado. Não podem ser opostos pelo Estado e, ao contrário, devem ser tutelados pelo Estado. Ou seja, o plano ou função objetiva e subjetiva, que nós falamos agora há pouco. Certo? Muito bem. Função dos direitos fundamentais, para que serve, então? Tá? Trago, lógico, evidentemente, a definição dada pelo professor Clausio Canares, porque me interessa, já que eu quero fazer a correlação com o direito privado, é a função, a concentração do professor Clausio Canares que me interessa. Onde as funções dos direitos fundamentais são as prerrogativas e instituições que o direito positivo, cogente, concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e iguais para todas as pessoas. O princípio da isonomia, presente. Trazendo, então, para o âmbito os direitos fundamentais, a função de uma igualdade, de um nivelamento da sociedade dos seus direitos. Certo? Bom, entrando, então, um pouco na obra do professor Canares, o professor Canares, ele trabalha esse tema, ele vem trabalhando esse tema desde a década de 50, mais ou menos. É algo novo. Uma discussão de direitos fundamentais dentro dos direitos privados, não é nova. Eu tinha falado isso daí. Mas ela morreu. Lá na primeira década de 50, ela foi tirada das pausas de discussão, visto que eles consideraram que não havia possibilidade da inclusão dos direitos fundamentais frente ao direito privado ou na alteração do direito privado. E o professor Canares trouxe, então, de volta essa discussão, nós vamos ver porquê. Primeiro, traz uma reflexão analítica a essa obra sobre a temática direitos fundamentais de direito privado travada lá primeiro com o direito americano. Não podemos esquecer que o nosso direito ele é de tradição romano-germânica. Nós herdamos parte do nosso direito, então, do direito germânico, ou seja, o que acontece no direito germânico acaba por nos interessar, no mínimo, isso não nos influencia diretamente. Porém, mostrando evidências de pensamento pacificado dos países da Europa, o professor Canares ele fez um apanhado. Ele foi ver o que estava acontecendo na Europa porque, lógico, evidente que o direito de nenhuma sociedade é o melhor constantemente ou que seja o melhor não pode ser considerado essa forma porque são características de sociedade diferentes, características de direito diferentes, concepções tradicionais, religiosas, sociais, ecológicas diferentes. Mas ele foi fazendo um apanhado de como estava a questão de direitos fundamentais diretamente no direito privado. Ele foi ver o direito privado das sociedades europeias na sua época como é que o atendimento a esses direitos de indivíduos estava colocando no desenvolvimento e na operação do direito porque ele queria ver se ali havia necessidade então de se tratar dos direitos fundamentais. e explota a teoria dos deveres de proteção aos direitos fundamentais do Estado frente ao exercício judicante ou seja a tutela do Estado aonde há necessidade aonde há violência aos direitos dos indivíduos naquela sociedade seja pelo Estado seja pela força privada e a intervenção legislativa e aplicação no direito privado ou seja realmente se está se está suficiente o corolário de normas que tratam o assunto e se a legislação está cuidando de repor esse corolário a fim de satisfazer as necessidades da sociedade porque a função legislativa de forma primária é essa a criação de normas que venham a satisfazer necessidades da sociedade em sua essência secundária acaba por regalar o conflito clássico de direito natural e direito positivo sob a agência do pós-positivismo pós-positivismo movimento de criação e aplicação da norma depois da longa exaustiva briga que existia somente entre direito natural e direito positivo cria do próprio direito positivo aonde essa categoria de intérpretes novos passam a aceitar só para recobrar eu sei que vocês viram mas só para onde essa categoria de intérpretes passavam a aceitar que os direitos principiológicos humorais éticos costumeiros direitos conceitulinares realmente eles precisam validade na preenulação de condutos da sociedade de organização porque o direito positiva não aceitava isso somente a regra da lei se limitava pelo fundo influência românica e o direito natural por sua vez não é realmente a norma febrada que o homem para o homem para regular as condutas de forma oficial mas isso tudo tem que se dar sobre o âmbito de questões morais éticas porque o homem ele vive sobre esse âmbito moral e ético então as normas tem que ser isso aí já que as normas foram criadas pelo homem para o homem elas tem que ser criadas pelo homem sobre as suas concepções morais éticas psicológicas e ela é essa eterna briga vem o pós-positivismo eram crias de positivistas que eles começam a abrir a mente e falar olha tudo bem a lei ela é fundamental foi criada para isso então tem que ser obedecida é criada de maneira imperativa tem que ser cumprida todavia a sua interpretação operação e aplicação deve obedecer também vamos levar em conta né vamos reconhecer as características de cada sociedade é então cria esse pós-positivismo e nessa discussão entre direitos fundamentais e direito privado aparece então a importância do pós-positivismo direitos fundamentais e direitos privados vamos entrar então de forma brilha no tema afim de tratar logo isso para tudo todo mundo buscando o frio até eu aqui na frente estou mudando e falando enfim atualidade da problemática direitos fundamentais e direito privado eles são sim um tema atual lá no congresso na década de 80 não me falo memória em MP3 me achou bem o congresso de direito onde o professor Carvalho foi convidado porque ele viu a sua palestra e ele então informou que o tema seria esse e foi extremamente criticado pelos seus colegas isso porque esse tema estava sedimentado já há 20 anos lá na década de 50 60 já estava sedimentado o tema que não havia ligação e não havia possibilidade de uma correlação e o professor Carvalho falou vocês estão enganados é justamente isso que eu quero falar vocês estão enganados existe sim a relação deve existir internacionalidade da problemática tá doutor marc silis ele fala de um constitucional não vou falar em inglês não porque o inglês é britânico constitucionalismo do direito privado a gente sabe que aquela divisão clássica que vem lá dos romandos direito público e direito privado separamos as normas que todavia há a inserção a ingerência de uma ao custo eu já ouvi falar não acho muito apropriado publicização do direito privado acho um pouco indevido devido à competência mas constitucionalidade do direito privado eu acho adequado eu acho adequado por quê? porque a constituição ela não é uma norma em si puramente ela é o quê? fonte do próprio direito claro que ela é uma lei né a constituição mas ela não é propriamente uma norma o sistema legislativo nasce da constituição né artigo 59 né por favor nasce da constituição a constituição ela estabelece normas gerais princípios valores concepções de organização de cada sociedade então então a constituição se ela traz essas cargas de valores princípios então justo que ela venha regular o direito privado e aí a gente vê por exemplo quem foi meu aluno sempre eu leio para os alunos de primeiro ano a sentença das duas melancias né quem lembra aí a irmão opa tá bom então a sentença das duas melancias sentença clássica real onde num caso flagrante de furto porém furto de duas melancias né de cada um trabalhador trabalhadores rurais o juiz definiu pela absolvição de ambos ao contrário ou contrariando as normas técnicas e regulamentos não fundamentou sequer um artigo mas fundamentou a sua absolvição com base numa série de princípios direito alternativo direito natural e então é uma constitucionalização do direito privado de verdade a gente vê isso também na questão por exemplo só pra dar um exemplo direito imobiliário norma de direito privado onde os sujeitos da relação são privados todavia o estado ele apurou a garantia de que as as é não para atualizar os valores obrigado as correções não sejam descontroladas o estado não tem índice para limitar essas correções é o que constitucionalização do direito privado com base na proteção do indivíduo rico suficiente com base na relação negocial então demonstra que os direitos fundamentais eles provocaram uma constitucionalização do direito privado porque o direito privado apesar de ser um direito que garante a tratativa das condutas entre indivíduos da sociedade elas devem ser reguladas sim por questões temporais éticas ou seja questões constitucionais a influência dos direitos fundamentais sobre a realização do direito privado só não esqueça que nós estamos falando ainda de uma discussão no âmbito do direito alemão mas irradiou essa discussão irradiou por todo o direito pelo direito do mundo todo e trouxe consequências positivas consequências negativas então vinculação da legislação poder executivo e jurisdição vinculação entre eles na legislação alemã e grande parte da legislação constitucional alienígena fora da Alemanha não é no espaço sideral os direitos fundamentais vinculam a legislação o poder executivo e a jurisdição ou seja todos os âmbitos de exercício do direito porque o direito ele não se resume só a criação de normas a legislação em si tem toda a atividade judicante e os direitos fundamentais eles vinculam toda a atividade vinculante porque se o legislador prepara ao criar uma norma que despreza ou desconsidera um direito fundamental o mesmo direito humano a jurisdição vai resolver esse problema na interpretação da norma colecionei aqui STF recurso extraordinário 201 809 de 2006 os direitos fundamentais assegurados pela constituição vinculam diretamente não apenas poderes públicos pois também estão direcionados a proteção dos particulares em face dos poderes privados as violações das direitos fundamentais não ocorrem em nome das relações entre cidadão e Estado que é aquilo da primeira geração onde o indivíduo o cidadão ele ganhou o direito de se proteger do absolutismo do Estado não só essa relação mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas e direito privado sendo assim o espaço de autonomia privada conferindo as associações está limitado pela observância do princípio de direitos fundamentais inscritos na constituição discussão sobre direitos das associações certo então mostra aí aqui em caso prático a aplicabilidade da função dos direitos fundamentais na regulação de condutas da sociedade modificação dos efeitos dos direitos fundamentais quanto a aplicabilidade dos direitos fundamentais ter um conteúdo e alcance diferenciado na relação entre sujeitos de direito privado e entre o cidadão e o Estado bem comum e interesse público esse slide ou melhor dizer esse slide não para a explicação desse slide chamam à frente Aristóteles que vocês conhecem bem uma proposição dele na questão do tratamento análogo aos indivíduos da sociedade tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais da proporção de suas desigualdades os direitos fundamentais eles são fundamentais para os efeitos do próprio exercício do direito são eles que garantem isso aí por exemplo cotas para deficientes de risco e concurso público por exemplo livre acesso ou acesso aos deficientes em prédios públicos e qualquer outro que sejam eles terem direito a ter acesso às calçadas e tudo mais isso é o que? ah, mas peraí vai agora gastar dinheiro só por causa de uma meia dúzia primeiro que meia dúzia os anúncios assim só conta redonda mas sim trazer ele com a igualdade porque se você tem condições físicas de subir uma aqui e andar tranquilamente numa calçada toda deformada ele tem que ter a mesma condição ele tem que ter o mesmo direito à disposição dele tá então os efeitos dos direitos fundamentais eles se apresentam de forma diferenciada eu diria até personalíssima em cada caso eles têm essa característica então de adequação ao contexto e à situação fática tá dos direitos fundamentais a influência dos direitos fundamentais sobre a aplicação e desenvolvimento do direito privado então a influência dos direitos fundamentais sobre a aplicação e desenvolvimento dos direitos privados eficácia normativa a vinculação do legislador e órgãos judicionais pelos direitos fundamentais que eles dão contornos de direito imediatamente vigente primeira coisa então a atuação do direito instantânea não indicam que sua aplicabilidade também seja imediata ou seja a vinculação do legislador e órgãos judicionais garante um direito já instalado instaurado todavia não garante que seja imediata há que se considerar o trabalho dos intérpretes sob as restes regulamentares dos órgãos judicantes proibição de intervenção não vê-se que garante doido de tutela ora o legislador ele não pode estar inovando sobre cada caso concreto o órgão judicante o juiz ele também não pode tem a história do ultrapetito extrapetito ele não pode julgar nem alguém nem aqui daquilo que está sendo pedido daquilo que está sendo tratado no direito ali reclamado todavia ele pode e deve trazer a interpretação da norma no âmbito da hermenêutica e o que que é que permite que autorize ele a fazer isso e mais ainda qual a ferramenta que permite que ele consiga fazer a interpretação sem fugir do direito a previsão de intervenção sem fugir do direito mas apenas trazer o direito para se acomodar ao caso concreto são os direitos fundamentais porque são normas de textura aberta a segundos princípios a influência dos direitos fundamentais reflexão então acerca dos sujeitos do direito privado vinculado pelos direitos fundamentais e para discorrer sobre esse assunto é necessário um prequestionamento para poder parametrizar qual é o objeto que nós vamos discutir esse prequestionamento ele se dá em quem é o destinatário dos direitos fundamentais quem são é quem é o destinatário e o objeto de controle segundo os direitos fundamentais é o comportamento de quem por que perguntando o comportamento porque o direito as regras de direito as hipotéticas não as categorias que só servem para a organização do Estado mas as hipotéticas foram criadas e existem para regular condutas humanas comportamento assim também o direito fundamental então o objeto de controle segundo os direitos fundamentais é o comportamento de quem e terceiro em que função são aplicados os direitos fundamentais como proibições de intervenção ou como imperativos de tutela essa é uma fáscara do caminho quem é o destinatário então os direitos fundamentais se dirigem não apenas contra o Estado mas sim também contra o direito privado direito à propriedade direito ao desenvolvimento econômico como por que eu ainda não entendi eu não estou com a chuva hoje estou com a chuva como ora naquela relação consumirista por exemplo naquela relação consumirista aonde o consumidor é visto como pessoa por suficiente e o direito positivo vira de cabeça para baixo inverte o âmbito da prova problemática da relação validade e vigência imediata versus destinatários dos direitos fundamentais ora eu estraguei esse exemplo também do relação consumirista é um tratamento de relação de vigência da norma validade e vigência da norma de maneira imediata visto assegurar os direitos e os garantidores dos indivíduos da sociedade frente à atividade privada que também tem os seus direitos a atividade privada também tem os seus direitos certo e aí a gente vê que no Brasil apesar de sua estar em validade tá tanto a criação de normas ou tanto a atividade legislativa quanto a operação do direito deve seguir isso aqui todavia você começa a ver aí falando que agora o devedor vai ter a sua habilitação cassada bom notícia jurídica apegadora não sei praticamente de agosto antigamente meu avó falava que era um cachorro louco deve ser mesmo porque o direito deve ser também semana passada saiu que Receita Federal pretende aumentar alímpicas do imposto de renda Receita Federal tem competência legislativa coisa de louco não é mais só um órgão com obrigação de homologar fiscalizar e cobrar tributos não ele também pode modificar a lei não tem nada não tem nada só porque são notícias que mexem na cabeça da gente e vocês como aluno vocês tem que enxergar essas coisas o olho é da última cientista jurídica sempre falei com meus alunos de primeiro ano vocês já são a partir do momento que optaram por ocupar uma cadeira acadêmica vocês são cientistas da matéria que vocês contrataram cientistas jurídicos sim não tudo era numa escala mas são e tem que discutir tem que dialogar tem que debater tem que criticar tem que discordar divergir sob a ótica logo acima somente o índice estatal seria o destinatário dos direitos fundamentais olha validade e vigência medial com relação aos destinatários dos direitos fundamentais mas indicaria essa tese indicaria que somente o estado estaria no sujeito passivo de uma relação que caberia a aplicação de direitos fundamentais e não é assim porque nós acabamos vivendo uma relação consumilista a possibilidade sim do direito privado ser atingido ou da pessoa privada ser atingida pelo peso das validades fundamentais no sentido normativo o objeto de controle segundo os direitos fundamentais é o comportamento de quem? a segunda premissa que nós estabelecemos então objeto de controle de direitos fundamentais é o que? é que conduta que ele está regulando se o direito penal vem em 121 que nem nós falamos agora como ele está regulando o conduto que tira a vida mas e os direitos fundamentais? nova textura aberta implica cargas e valores ou seja tudo subjetivo o objeto de controle pelos direitos fundamentais são em princípio de forma primária apenas regulações e atos estatais sobretudo negócios jurídicos e atos ilícitos provocados pelo Estado contra o indivíduo de forma primária primeira geração dos direitos fundamentais realmente foi criado para isso foi criado porque a necessidade daquele momento era essa todavia o desenvolvimento do direito e dentro desse desenvolvimento do direito o desenvolvimento dos próprios direitos fundamentais levou fatalmente a uma evolução desses direitos fundamentais seus objetos de alcance e a própria interpretação deles frente a outros casos concretos em que o Estado não figura aqui embaixo considera-se também do âmbito do objeto tratado pelos direitos fundamentais de controle dos negócios jurídicos e atos ilícitos praticados pelo sujeito de direito privado aí vem a companhia telefônica que imputa aí valores desconhecidos na sua conta né vem o supermercado que eu sei que ninguém faz isso mas o supermercado que por exemplo coloca etiqueta com peso maior do que realmente tem na embalagem direito meu fundamental de ser respeitado do meu dinheiro e por último em que função são aplicados os direitos fundamentais como proibição da intervenção como imperativo de tutela da parte estatal será tutela da garantia o Estado tem obrigação e olha que interessante o Estado tem a obrigação de depender nós dele mesmo pra começar por outro lado resulta clara a razão pela qual outros cidadãos são também atingidos e os direitos fundamentais produzem também de certa forma efeitos em relação a eles justamente porque também no campo jurídico privado o Estado ou a ordem jurídica estão em princípio vinculados a proteger os indivíduos da sociedade tá bom vamos refletir ou seja os indivíduos têm direito à proteção contra qualquer um dos seus direitos fundamentais serem violados pronto por quê? porque são direitos fundamentais se não eles estão por isso eles têm tanto valor por isso tanta preocupação e obrigação de serem protegidos seja pelo Estado seja pela pela propriedade privada pelas empresas pelas pessoas jurídicas qualquer consequências práticas normas de direito privado e proibição de intervenção e direitos fundamentais então sobre essa questão de uma cláusula de redução da indenização por exemplo caso prático caso completo as consequências de uma obrigação de indenização pode em determinadas circunstâncias ser inconstitucional se levar ao executado a uma situação econômica de calamidade o direito privado ele tem o direito de ver satisfeito seus créditos está certo a empresa vende a empresa produz a empresa investe ela vendeu ela tem recebido todavia se ocorrer no Brasil não ocorre muito não a inadimplência mas vamos por que venha ocorrer essa cobrança ela vai ser limitada forçosamente porque se levar o indivíduo ao Estado de calamidade econômica o direito privado vai ser limitado por que? direitos fundamentais dignidade bom com isso concluo minha longa exaustiva narrativa tentei abordar é um tema profundo trouxe para vocês de uma forma um pouco mais prática tentei pelo menos em conformação com o tema da palestra e estou aberto a questionamentos não, não vou dar seja ou seja pessoal pessoal não saiu ainda diretora-geral da instituição boa noite boa noite boa noite parabéns a todos por estarem aqui ouvindo o palestrante ex-professor da nossa instituição da nossa unidade hoje trabalhando em Marigá ministrando aula na pós-graduação lá na UIS nós agradecemos muito a presença disposição de Marigá aqui falar um pouco para os nossos alunos de um tema tão relevante o meu recado é para o décimo termo e para alguns alunos que estariam no nono termo a Universidade Brasil tem à disposição dos senhores através do Ava Ava.universidadebrasil é um curso preparatório para a OAB então aqueles que estiverem a prestar a prova da OAB que não é fácil de passar nós temos lá gratuitamente dos senhores as pessoas vocês podem ver pelo Ava e vocês poderão fazer gratuitamente os alunos de regressos por acaso vocês tenham conhecimento que ainda não tem sido aprovados na prova da OAB e tenham interesse também de fazer esse curso nós também temos um desconto interessante tá bom outra questão é a seguinte não teve a oportunidade de indicar um amigo para fazer algum curso aqui na nossa instituição recebendo um desconto de 10% por aluno indicado nas suas mensalidades boa noite a todos muito obrigada uma primeira noite Márcio vem cá até que acabou você tchau tchau